Do que você tem medo? Quando criança, a resposta seria um monstro embaixo da cama, ou uma bruxa talvez. Conforme o tempo passa, nossos medos se tornam mais palpáveis e realistas, como perder um filho, ou a solidão. Quando atingimos uma certa idade, o medo de esquecer e ser esquecido nos assola, mas principalmente o medo da morte. Nós, como uma espécie, tememos o desconhecido. Nosso primitivo nos afasta do que não entendemos como um mecanismo de defesa. O universo é tão imenso que não conseguimos sequer imaginar sua extensão. Trilhões de galáxias, cada com uma infinidade de sistemas solares e com uma infinidade de mundos. Mas esse é só um universo observável, o qual a luz durante bilhões de anos viajou até alcançar o nosso pequeno planeta. Olhar para o céu é o mesmo que olhar para o passado, o eterno lembrete da nossa ignorância. Só de imaginar a imensidão e a nossa insignificância perante esse eterno mar escuro, um certo desconforto nos assola. O que existe além do que a luz pode nos mostrar? Estamos sendo observados ou estamos completamente sozinhos? Como insetos não têm a capacidade de compreender o mundo ao seu redor, não têm a capacidade de entender como a sociedade ou como os humanos vivem, nós não conseguimos entender o universo por completo. Somos meras formigas presas em uma teia de ignorância, fadados ao esquecimento, fadados a desaparecer para sempre. Esse conceito é a base do terror cósmico. Nos sentimos de certa forma perdidos quando fazemos essas perguntas, e autores do gênero tiram proveito do desconhecido, da nossa incapacidade de compreensão para nos assustar. Enquanto Bloodborne não vai até os confins do universo para causar o medo, o jogo ainda consegue usar desse desconhecido para instigar nossa imaginação, para que interpretemos esse mundo muitas vezes de forma até equivocada. Eu sou o Bruno e nesse vídeo quero falar como Bloodborne invade nossos pesadelos, e como um enredo vago pode ser muito mais poderoso do que uma tradicional história bem contada. No começo dessa história, estamos aquém do que se passou em Arnon. Nossas instruções são para caçar e não fazer perguntas. Quando chegamos em Burgenworth, uma escola fora dos centros urbanos, descobrimos que lá, Mestre Willem e seus alunos encontraram formas de entrar em contato com seres superiores conhecidos como Eminentes, ou Great Ones. Criaturas tão incompreensíveis que algumas nem ao menos conseguimos enxergar. A raça humana deixou de ser o centro do nosso universo, e uma obsessão descontrolada tomou conta dos intelectuais. Eles precisavam, de alguma forma, alcançar esse lugar mais alto. Eles precisavam se igualar a essas criaturas. O problema é que, assim como a antiga civilização dos tumerianos, que havia tentado isso antes, o provável resultado dessa obsessão é a ruína. Cosmologia é o estudo da origem, da evolução e do eventual destino do universo. Ela não surgiu com os avanços da astronomia, sempre esteve conosco. Durante toda a história da humanidade, olhamos para os céus em fúteis tentativas de entender o cosmos. Até mesmo hoje, com a tecnologia atual, ainda olhamos para as estrelas com uma lente de ideologias e interpretações. Não conseguimos ver o universo de verdade, não somos capazes disso. Claro que hoje não acreditamos que uma árvore chamada Yggdrasil segura todo o universo em seus galhos, ou que a Terra é plana e ao mesmo tempo é o centro de tudo. Com o tempo, conseguimos enxergar um pouco melhor. Ideologias fantasiosas e rasas passaram a ser parte de histórias divertidas ou motivos de piada. Das civilizações mais antigas até os dias de hoje, costumamos nos centrar na figura humana. Isso é normal, afinal, somos os protagonistas das nossas histórias. Até o século XVII, a Terra era o centro do universo. Deus criou o homem e a sua semelhança. Nós somos as grandes mentes que um dia desbravaram os mares e que um dia desbravarão os céus. Nós somos os primeiros. Pelo menos, é nisso que acreditamos ou nos deixamos acreditar. É confortável. Estamos no controle. Em Bloodborne, os eminentes são seres muito poderosos e incompreensíveis. O Edom é conhecido como sem forma física. Na verdade, ninguém nunca conseguiu vê-lo, mas sentimos sua presença em praticamente todo o jogo. A presença da lua se esconde naquilo que é tão comum nas nossas noites. A amígdala nos observa praticamente o jogo inteiro, mas seu verdadeiro objetivo ninguém sabe. Neste mundo, esses seres superiores estão em constante luta e uma constante busca por proliferação. Nós somos pequenos demais perante esses seres. Não fazemos parte deste enredo. Somos insignificantes. E esse é o ponto principal do terror cósmico, também conhecido como cosmicismo. O humanismo é uma ilusão. A sociedade, nossos valores, o bem e o mal, tudo o que criamos, tudo o que existe por nossa causa é insignificante. Existe um abismo enorme antes da nossa pequena passagem por esse universo e existirá um abismo enorme depois. A crença de que somos importantes, de que temos a capacidade de compreender o universo, só prova que somos ignorantes e egocêntricos. O cosmos é indiferente a nós, e não que seja necessariamente hostil ou maligno, apenas indiferente. H.P. Lovecraft, provavelmente o mais conhecido autor do cosmicismo e considerado o pai do gênero, mostra em suas obras que criaturas chamadas de Great Old Ones existem nos confins do universo. Seres tão alienígenas que nem palavras existem em nossas línguas para descrever essas criaturas. Simplesmente olhar para uma delas é o suficiente para deixar qualquer pessoa insana. Uma das formas descobertas em Burgenworth para tentar evoluir a raça humana é através da comunhão do sangue. Mas Mestre William acreditava que esse contato, esta evolução através do sangue, era um erro. Que para a humanidade alcançar os eminentes, eles precisavam, entre aspas, virar os olhos para dentro. A busca por olhos se tornou a obsessão de William e de alguns membros da escola. Mas aqueles que acreditavam no sangue decidiram sair e fundar a Igreja da Cura. Através da ministração do sangue antigo, Yarnam se tornou uma das mais poderosas cidades deste mundo. Não há uma coincidência o simbolismo e as referências religiosas. Comunhão, cristianismo, mito, a tentativa fútil do homem querendo se tornar deus estão aí de propósito. Mas ao invés de evoluirmos, somos primitivos demais para alcançarmos o divino. E consequentemente, nos tornamos monstros. Todos os personagens que tentaram de alguma forma alcançar os eminentes, se afogaram em sua própria arrogância. Música 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 E é entre esses dois conceitos que Bloodborne se divide. De um lado o sangue, as férias e os tantos becos cheios de morte. Uma peça vital para nossa própria sobrevivência. Sem o sangue, jamais conseguiríamos lutar contra esses monstros. Mas a que preço? Do outro lado, seres incompreensíveis. Sonhos que se misturam com a realidade. A busca incessante por olhos, por discernimento. Consequentemente, pessoas na beira da insanidade. Você já deve ter ouvido falar da história dos navios invisíveis. Quando Colombo, ou qualquer outro capitão, depende de onde você ouviu essa história, chegou na costa da América, os navios eram tão alienígenas para os nativos dessas regiões que eles não conseguiam nem sequer enxergar e não expressaram reação alguma. Não importa se essa história é real ou não. Apenas imagine seres tão inconcebíveis, tão inumanos, que nossa compreensão não seria capaz de entendê-los. Não temos referências para visualmente replicar o que está na nossa frente. Então nosso cérebro simplesmente o elimina do quadro. Com o tempo, quanto mais entendemos, pesquisamos e nos entrelaçamos com essa história, mais conseguimos captar desse universo. Até que finalmente conseguimos vê-los. Em Bloodborne, o discernimento é um simples número no canto da tela, mas ele representa a nossa compreensão do cosmos. É a chave para tentarmos entender esse mundo. Sutilmente, ele muda algumas interações no jogo. Para adquirir mais desse discernimento, basta olhar diretamente para uma das criaturas mais assustadoras do jogo ou testemunhar algum evento macabro. Com ele, contemplamos o que existe através das cortinas da realidade. O resultado é que quanto mais entendemos, maior é a desconexão que temos da nossa realidade. E isso pode simplesmente ser interpretado como insanidade. Bloodborne é uma história de decadência. Quanto mais a fundo mergulhamos, quanto mais entendemos este mundo, pior é o cenário final. Após a caçada, somos confrontados por German, que oferece a liberdade em troca do nosso conhecimento. Se aceitarmos, o caçador acorda em Arnhem com o sol nascendo, mas em troca, ele esqueceu tudo o que aconteceu durante a caçada. Se resistir, você precisa lutar contra German. Após derrotá-lo, a presença da lua se revela, o acolhe e você acorda no lugar de German. Você se tornou o novo mentor da caçada, eternamente preso. Agora, se você buscou pelos cordões umbilicais dos eminentes recém-nascidos e consumiu eles, você tem o conhecimento para resistir à presença da lua e acorda como um eminente. Quanto mais entendemos desse mundo, mais trágico é o fim desta jornada. Se aceitarmos a ignorância, a caçada continua e nós seguimos em frente, sem saber da realidade à nossa volta. Se não aceitarmos, simplesmente nos tornamos um escravo desse mundo e a humanidade continua em sua derradeira luta por sobrevivência. Se obtivermos o conhecimento necessário para nos tornarmos um eminente, completamente nos desconectamos do personagem. Ele deixa de ser algo reconhecível e se torna um ser evoluído. Qual o propósito? Quais as motivações e qual o futuro deste ser? Não conseguimos compreender e nunca iremos, pois eles não existem para nós. Essa história não existe para nós. Afinal, somos meros humanos. Você está frio? Claro que o cosmicismo é um galho da ficção, mas explorar um cosmo completamente insano e cheio de seres absurdamente poderosos e incompreensíveis é bom demais, e Lovecraft nos apresentou algumas ótimas histórias deste universo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Gostaria de agradecer muito aos nossos apoiadores que tornam esse projeto vivo. Se quiser conhecer e ajudar a gente, dá uma olhada na nossa página do Apoia-se. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.